A paz do Senhor Jesus, que benção é ter você aqui com a gente, a partir de agora aqui na TV Manaim, pelas nossas multiplataformas, mais uma edição do Manaim News, e hoje nós vamos falar sobre as regiões norte e nordeste do nosso país. Ah, que maravilha, na cada edição nós mostramos aqui, estamos sempre mostrando algumas regiões. Fica com a gente, hein? A partir de agora o Manaim News está entrando no ar e já vamos rapidinho diretamente, aqui é assim, o programa é dinâmico, vamos diretamente para, atenção, hein, para o norte e o nordeste. Vamos para onde agora? Vamos para o norte, a nossa irmã Deise tem informações aí do norte. Pai de Senhor, minha irmã. Pai de Senhor Jorge e demais irmãos, que alegria estarmos aqui em mais essa edição do Manaim News. Vamos noticiar tudo o que está acontecendo na região norte, e vamos começar o seminário que aconteceu direto do Nenis Martins para as senhoras, professores, para os pais. Foi uma bênção na região, onde nós fomos instruídas e as senhoras ficaram maravilhadas com tudo o que aprenderam e o nome do Senhor foi glorificado. Confira tudo agora. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Marcelo, estou pastor aqui em Palmas, Tocantins. Estamos todos reunidos na igreja central. Todas as igrejas vieram para cá para participar do seminário de senhoras e professoras. Tem sido uma grande bênção. As irmãs estão alegres, participando conosco, aprendendo mais das coisas do Senhor. Estamos aqui em festa para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Pai de Senhor Jesus e irmãos, eu sou a Carolina Marcio e estou aqui também em Ano Mesquita. Nós estamos de Manaus, Amazonas. Estamos aqui na igreja de Pusta Mararada do Cachoeirinha, do Ministério do Pastor Cartinho e do Pastor Milton. Nós estamos aqui participando do seminário. Sim. É um seminário que está ocorrendo para as senhoras, professoras e pais. O seminário foi uma grande bênção. Recebemos um grande renovo espiritual, onde o Senhor falou grandemente em nossos corações. E nós saímos daqui hoje totalmente renovada com a missão de ganhar mais almas para o nosso salvador. É verdade. Nós sabemos que nós, as senhoras, nós temos uma grande função, uma função especial aqui no amor, para ajudar os irmãos, os visitantes, que sejam se abraçados. E nós vamos nos evangelizar mais embaixo. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. Vemos agora os registros do seminário. Na capital de Manaus, ocorreu a divisão por polo e as igrejas se reuniram nas ICMs centrais de Cachoeirinha e Manoa. E na ICM em Manacapuru, cidade no interior do Amazonas, e ICM Tabatinga, também no interior do Amazonas, e que faz fronteira com Peru e Colômbia. Glórias a Deus. Vamos agora ali para o Paranorte, onde o pastor Humberto vai nos contar todas as boas novas dos nossos jovens, ali no trabalho que realizaram pelo Evangelho Sem Fronteiras na igreja de Cidade Nova. Confira tudo agora. O pastor Humberto é com o Senhor. Conta tudo. Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Nessa segunda-feira, nós recebemos aqui na igreja da Cidade Nova, em Ananindeua, um grupo grande de jovens do Evangelho Sem Fronteiras. E o assunto que nós tratamos foi vida sentimental. Um assunto que chama muita atenção para eles, não é verdade? Mas olha, foi assim uma benção muito grande. Nós falamos um pouco da experiência de Isaac, quando o seu pai enviou o seu servo Eliezer para buscar Rebeca, que haveria de casar com ele mais adiante. Enfim, os assuntos foram super abrangentes e certamente eles receberam uma grande bênção. Depois do culto, aqui da reunião, nós tivemos um momento de confraternização, onde eles também estiveram ali reunidos, conversando um pouco, e foi uma benção. O próximo evento, agora, do Evangelho Sem Fronteiras, vai ser uma evangelização, aqui mesmo na Cidade Nova. E nós aguardamos você, jovem, que não pôde estar hoje, mas que no próximo evento do Evangelho Sem Fronteiras, possa estar aqui conosco. Amém? Um abraço fraterno e a paz do Senhor Jesus. Vamos conferir todas as boas novas ali na região sul do Pará, onde os irmãos tiveram uma reunião de obreiros ali na área de Parauapebas. Foi uma benção, confira tudo agora. Irmãos, a paz do Senhor, o pastor Anderson, aqui da igreja de Rio Verde, em Parauapebas, a área de Parauapebas, mas a região sul do Pará. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião com os obreiros, senhoras, uma convocação do Senhor. Nós estivemos ali para atender essa orientação e colocarmos a palavra que o Senhor orientou em prática. O Senhor nos tem dado grandes experiências na abertura de novos trabalhos, do crescimento da obra aqui em toda a nossa região, a nossa área, os avanços e vermos o atendimento dessa convocação ali dos irmãos. Para nós é uma grande alegria naquilo que o Espírito Santo tem realizado. Então nós glorificamos muito o nome do Senhor, tivemos grandes experiências ali e agora continuamos em oração rumo àquilo que é o projeto do Senhor, a eternidade para as nossas vidas. Amém? A paz do Senhor Jesus. Vamos agora ali para Rondônia. Isso mesmo. Se você não conhece Rondônia, entra lá em ccm.rondônia, você vai conhecer um pouquinho mais as nossas igrejas ali em Rondônia, principalmente lá em Machadinho do Oeste. Já ouviu falar de Machadinho do Oeste? Não, pois você vai conferir agora porque teve um culto especial na prefeitura de lá. Confira tudo agora. Nesta última semana aconteceu ali na cidade de Machadinho do Oeste, onde quem vai nos relatar tudo o que aconteceu foi o ungido Richard Nixon, que ele nos conta que o prefeito da cidade solicitou um culto em glorificação ao nome do Senhor. Prefeitos e demais autoridades, como vereadores e secretários, estiveram participando dessa bênção. Principalmente relataram que estavam necessitados, sedentos da palavra que foi levada ali e que o momento é sério. É o momento que fala da volta do Senhor Jesus e eles ali puderam relatar, principalmente o prefeito, que é o momento de acertar a vida, principalmente estar alinhado com aquilo que o Senhor já tem para oferecer as nossas vidas. O nome do Senhor foi glorificado e todos ali puderam testemunhar o operado do Senhor no meio do seu povo. No mês de março somos marcados pelas experiências com as nossas crianças, intermediários e adolescentes. É um mês que estamos orando por eles, temos experiências maravilhosas e principalmente nós estamos nos preparando para o seminário. Você já ouviu falar do seminário das nossas ciências? Não? Pois confira tudo agora. Eles estão se preparando da melhor maneira possível. Lá em Roraima tiveram uma madrugada especial com as nossas crianças. Além de ser lindo ver os nossos pequenos, desde em tempos, pequenininhos, buscando o Senhor pela manhã. Maravilhoso. E aí você vai conferir tudo agora com o Pastor Flávio. O Pastor Flávio, conta pra gente como é que foi essa bênção em Roraima. A par do Senhor irmãos, eu sou o Pastor Flávio Chimenez, aqui da região de Roraima, Rua Vista. E nós estamos muito alegres. Hoje nós tivemos agora a madrugada com as nossas crianças, uma convocação assim extraordinária. Foi algo assim notável a vida dos pais, das crianças e nós estamos ali agarrados agora com este grande evento que será esse seminário de crianças, intermediários e adolescentes, onde certamente o Senhor trará um renovo aqui para a nossa região de Roraima. E que Deus nos abençoe e a todos a paz, Senhor Jesus. Eu vou deixar o Davi aqui falar um pouco sobre esse evento. Fala aí, Davi. Matos e meus irmãos, eu sou o Davi. E hoje nós temos a madrugada com as crianças, que foi uma pedra para todas as crianças e pais. Daí que ele fica no ar. Aqui nós tivemos muita pedra e madrugada. Amém. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos, tudo o que temos vivido aqui na região norte. Esse bordão parece repetitivo, né? Não, gente. A gente fica maravilhado com tudo o que o Senhor tem operado aqui na região norte. Eu tenho o privilégio de conhecer toda essa região que é linda, que é cheia de irmãos sedentos, pela palavra, em realizar a obra. É uma região tão grande, mas é uma região que o Senhor tem operado grandemente. E esse mês, em especial, com as nossas crianças, tem sido algo que tem sido uma vitória, um presente para toda a igreja. Eu te espero, tá? Você não me abandona, não. Próxima quinta-feira, se Deus quiser, estaremos noticiando muito mais do que o Senhor tem operado no nosso mês. Principalmente, compartilhe o link, apresente a sua igreja, apresente a região norte através do Manai News. O Senhor tem uma bênção, por favor, da sua vida, da minha, todo mundo que participa aqui desse Manai News, amém? Você não me abandone, não. Paz, Senhor Jorge, é com você. Obrigado, irmã Dez. Um abraço aos queridos irmãos aí no norte, os irmãos que nos dão a essa audiência maravilhosa. Que Deus abençoe. E agora vamos para a região nordeste. Nosso companheiro, o Arne Filho, trazendo notícias aqui no Manai News. Olá, meu irmão Jorge. A paz do Senhor Jesus a você e a todos que nos acompanham. em mais uma edição do programa Manai News. Uma alegria estar falando contigo aqui mais uma vez também com nossos amados irmãos, com toda a nossa audiência. E desta vez nós iniciamos as notícias aqui da maior região do Brasil, a região nordeste, a partir do estado do Piauí. Confere as bênçãos aí. Por lá, os irmãos assistiram ao seminário para pais, professores e senhoras no Manainte Terezina. O pastor Antônio Kleber relata como foi esse dia de aprendizado espiritual na presença do Senhor. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo o pastor Antônio Kleber, aqui da região Piauí. E nós estamos reunidos aqui no Manainte Terezina, no Piauí, onde na tarde de hoje nós estivemos reunidos para mais um seminário na presença do Senhor, com a participação de quase 300 pessoas, onde o Senhor, ele falou com os pastores, falou com as senhoras, com as professoras, acerca do entendimento doutrinário e também acerca do trabalho a ser feito através da evangelização, na qual o Senhor nos direcionou na tarde de hoje para que possamos estar em busca das almas perdidas. Nós saímos daqui com esta bênção guardada nos nossos corações. A todos a paz do Senhor Jesus. Esta mesma experiência foi vivida pelos irmãos do Ceará. Vamos agora conferir como é que foi essa experiência lá no Manainte Fortaleza. A paz do Senhor Jesus. Warner, aqui na região Ceará, participamos do seminário para pais, professores e senhoras no Manainte Fortaleza. No período da manhã, os pastores da região trouxeram aulas que foram direcionadas pelo Senhor. No primeiro momento, foi realizado um período de oração e, na sequência, aulas que tiveram como temas. As três ressurreições que Jesus operou, o trabalho de crianças, intermediários e adolescentes e a túnica de Samuel. Foi um momento maravilhoso na presença do Senhor. À tarde, a classe acompanhou a transmissão via satélite. Neste mesmo Manainte, aconteceu um ensaio geral com grupos de louvor. Esta foi uma etapa dos preparativos para uma grande cantata, que acontecerá nesta sexta-feira, dia 15, no Shopping Rio Mar, do bairro Papicão. Vamos repetir hoje um conteúdo já exibido parcialmente na semana passada. Falamos agora do seminário de comunicação, que aconteceu lá no Manainte Fortaleza também e reuniu presencialmente irmãos do Piauí, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Durante todo o dia, foram ministradas aulas com conteúdo espiritual e aspectos técnicos para aperfeiçoar a evangelização, principalmente nas redes sociais. Além disso, também foram repassadas as orientações do presbitério para esse trabalho. Os próprios irmãos da equipe de comunicação do Ceará conduziram as aulas junto com os irmãos aqui de Alagoas. A elaboração desse conteúdo contou ainda com o apoio dos irmãos da equipe de comunicação de Pernambuco. O evento também foi transmitido virtualmente com a participação de irmãos de Macapá, de todos os estados do Nordeste, todos os estados da região Sudeste e os estados do Paraná e de Santa Catarina lá do Sul, além do Distrito Federal e, pelo menos, dois países do exterior, Inglaterra e Estados Unidos. O pastor André Torres, coordenador da região, conta os benefícios proporcionados lá para o estado do Ceará. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos passando aqui para compartilhar com todos o evento que nós tivemos aqui no Manaim de Fortaleza, que foi um workshop de comunicação. Nós reunimos todas as equipes de comunicação, de mídias sociais das nossas igrejas na nossa região e foram ministradas aulas muito importantes para esclarecer sobre o propósito desse trabalho nas igrejas, sobre as questões técnicas que estão relacionadas, inclusive, aos aplicativos e recursos que estão disponíveis para esses irmãos trabalharem e, principalmente, sobre a padronização que deve existir nas divulgações em redes sociais, em mídias sociais, dos trabalhos realizados pelas igrejas. Isso foi muito importante porque o presbitério tem tido essa preocupação de padronizar para que a identidade visual seja preservada. Então, nós queremos glorificar a Deus por esse evento, que foi uma grande bênção, onde houve muita comunhão entre os irmãos e os assuntos foram bastante explorados para estes grupos que estão trabalhando com as mídias sociais. A todos a paz do Senhor Jesus. No Rio Grande do Norte, os irmãos também acompanharam o Seminário para Senhoras, Professores e Pais, realizado nesta chácara em São José do Mipibu, que tem sido utilizada como Manaim do Estado Potiguar. Pela manhã, os pastores da região ministraram aulas presenciais com orientações para as famílias e para o alinhamento do trabalho com as crianças, intermediários e adolescentes. Os aspectos proféticos do culto ainda foram abordados. No período da tarde, todos acompanharam a transmissão feita a partir do Manaim de Domingos Martins, no Espírito Santo. E na capital, Natal, houve uma vigília do grupo Evangelho Sem Fronteiras na ECM Mirassol, um momento de quebrantamento e renovo para esse grupo, que tem se dedicado à proclamação do Evangelho. No Manaim de Campina Grande, na Paraíba, houve dois importantes eventos para a região. O primeiro foi a reunião de obreiros, varões e esposas. Pastores de Alagoas e do próprio Estado ministraram o conteúdo. O segundo evento foi o Seminário de Pais, Professoras e Senhoras, que também reuniu um grupo expressivo. E no mesmo corpo, os irmãos de Pernambuco acompanharam o seminário no período da manhã. Os pastores lá do próprio Estado conduziram as aulas presenciais nesse turno e todos assistiram a transmissão do presbitério no período da tarde. Na região metropolitana de Recife, aconteceu um culto especial em glorificação ao Senhor pelo início da oficina de Libras do Polo Olinda. Este momento de adoração ao nosso Deus foi na ECM Rio Doce e teve como tema a acessibilidade na Igreja Cristã Maranata. A mensagem no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 18, não poderia ser mais propícia. E naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas, as verão os olhos dos cegos. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo falou de uma forma maravilhosa ao coração dos participantes deste momento e concedeu grandes experiências aos envolvidos neste trabalho voluntário, que muito tem contribuído para multiplicar a salvação no nosso meio. Completando as bênçãos de Pernambuco, por lá houve mudança de ministérios. O pastor Gilberto passou o governo das ICM Coqueral e loteamento para o pastor Geisel. Agora, essas duas congregações integram o Polo Afogados. Que Deus abençoe aos pastores e às igrejas nesta nova etapa. Aqui em Alagoas, onde produzimos este conteúdo, nós participamos do Seminário para Pais, Professores e Senhoras do Manaim de Maceió. Pela manhã, houve aulas presenciais ministradas pelos pastores daqui, seguindo a grade integrada para os estados entre o Rio Grande do Norte e Sergipe. Já no período da tarde, acompanhamos também a transmissão feita pelo Presbitério. Meu amado irmão Jorge, eu quero aproveitar ainda essa deixa aqui do evento da região Alagoas para convidar todos da nossa região para um culto especial que acontecerá neste domingo, na cidade de União dos Palmares, a 80 quilômetros aproximadamente aqui de Maceió. Será uma grande evangelização realizada neste município em glorificação ao Senhor pelos 30 anos da Igreja Cristã Maranata, nesta cidade onde temos mais de 20 igrejas. Será uma grande proclamação do amor de Deus e da breve volta do Senhor Jesus. São esperadas, para você ter uma ideia Jorge, entre 3 e 4 mil pessoas neste evento. E todos aqui do estado são nossos convidados para receberem uma bênção da parte de Deus neste momento especial. E agora nós vamos dar prosseguimento às notícias aqui do Nordeste, mostrando como foi o seminário lá em Sergipe. E em Sergipe, nossos amados irmãos participaram do seminário para pais, professores e senhoras no Manaim de Sergipe, em Aracaju, uma grande bênção para todos do estado, onde o Senhor tem operado uma coisa nova. Já na Bahia, as irmãs senhoras de Salvador e da região metropolitana foram ao Manaim da capital baiana para receber do Senhor as orientações acerca do momento profético que vivemos. Foi um momento de muita alegria, comunhão e renovo. A doutrina foi aperfeiçoada na vida dessas servas fiéis, que saíram cheias do Espírito Santo e fortalecidas para que continuem sendo usadas com graça na obra do Senhor. Irmão Jorge, nós queremos agradecer a você e a todos os irmãos que integram a Rádio Manaim por esse espaço no qual nós podemos anunciar as grandes coisas que o nosso Deus tem operado aqui na região Nordeste. E se até a semana que vem o Senhor Jesus não voltar para nos buscar, certamente traremos mais boas novas da parte de Deus para as nossas vidas e igrejas. Até lá e a paz do Senhor Jesus a todas. Quantas notícias, né? E olha, a gente glorifica o nome do Senhor porque nós estamos nesse mês que é o mês do seminário para crianças, intermediários e os nossos adolescentes, tá? E se você quiser visitar uma das nossas igrejas, eu gostaria muito que colocasse aqui o link. É só você entrar e procurar uma Igreja Cristã Maranata perto aí da sua casa. Isso mesmo, procure no link aí, igrejacristãmaranata.org.br barra cultos. Então você entra nesse link para você obter mais informações, aí você vai verificar se tem alguma igreja pertinho aí de você e participe do seminário de crianças conosco, tá? Agora, teve algum evento na sua região, aí na sua cidade? Manda para esse e-mail, manainews.com.br Pois é, estamos ficando por aqui. Que Deus abençoe. E olha, continue orando por este trabalho, compartilhe o link do Manai News. E isso mesmo, vamos trabalhar, vamos evangelizar. Compartilhe o link e que Deus poderosamente te abençoe. A paz do Senhor Jesus. 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 Legenda por Sônia Ruberti